E me dei mal. Balancinha é essa máquina que a gente usa pra pregar botão de pressão. E no meu caso, como eu uso botão de pressão, aqueles de metal, vou pegar pra você ver. É esse tipo de botão que eu uso, botão de pressão de metal. Quando você faz uso desse tipo de botão, a sua máquina é muito mais exigida, né? Se você faz o uso de botão de pressão daqueles de plástico, você pode até usar um daqueles alicates, que tá tudo certo, vai dar bom. Eu comprei essa máquina aqui, bonita, azul. Eu comprei essa máquina dia 15 de abril. Eu paguei R$180,00 nela. Eu usei por um mês e meio. E ela quebrou. Então, ela tem uns dentes de ferro que se desgastaram, simplesmente, já deixar aqui bem claro, que o caso não foi de mau uso. E me dei mal. Essa daqui é uma Graziano. Eu sempre tive dessa marca e fui querer trocar pra colocar em um outro cômodo aqui do meu ateliê. Ela é robusta. A engrenagem dela é diferente, porque ela é toda de ferro. É muito reforçada. E nessa daqui, eu paguei R$230,00. O custo-benefício dessa daqui vale muito mais a pena. Eu vou deixar também o link na bio pra se você quiser adquirir uma máquina dessa, tá bom, Criativa? Até a próxima dica.